Neste mês de maio você deve prestar atenção nas contas de serviços públicos ou privados que receber. Elas devem trazer a informação de quitação de débitos dos últimos 12 meses. A declaração está prevista em lei. Nós vamos a São Paulo saber outros detalhes com o repórter Marcelo Zanini. Marcelo, bom dia pra você. Essa medida significa que o consumidor não vai precisar guardar tantos comprovantes? Bom dia, Natália. Bom dia a todos. É isso mesmo, Natália. Com essa medida em vigor desde julho de 2009, os consumidores podem descartar as contas dos últimos 12 meses e guardar bem menos papel. A declaração de quitação de débito vale pelas contas de água, luz, telefonia, condomínio, TV a cabo, entre outras. Para falar mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado está Maria Inês Dolce, que é coordenadora institucional da Proteste. Bom dia. E se a pessoa não receber essa declaração nessa conta? Como é que ela tem que proceder? Olha, tem que já reclamar junto à empresa e também aos órgãos de defesa do consumidor pelo descumprimento do prazo dessa quitação. O benefício dessa declaração fica para o consumidor? Olha, o benefício está justamente em você poder dispor daquelas contas antigas, ter uma declaração única dos 12 últimos meses. E se o consumidor não utilizou o serviço durante todos esses meses anteriores, o que ele tem que fazer? A quitação vai ter que indicar quais são os meses em que ele teve a prestação de serviço. E aí sim, ele confere e descarta todas as faturas anteriores. Essa lei vale para o Brasil todo? Essa lei é uma lei federal válida para o Brasil todo. No estado de São Paulo nós temos uma parecida, mas a nível nacional tem essa abrangência e o consumidor pode usufruir desse benefício. Quais são os setores que são obrigados a enviar essa declaração de quitação? Todos os setores é onde você tem uma prestação contínua, como você estava dizendo, água, luz, telefone, TV a cabo, dentre outros. E as contas dos anos anteriores a esse também podem ser descartadas? É evidente que sim, por isso que quando saiu a lei as empresas tiveram prazo para poder estar mandando toda a quitação de débito do consumidor. A partir daí o consumidor já poderia ter descartado todas as faturas dos anos anteriores e agora a cada ano ele descarta. Obviamente que ele tem que conferir se está tudo certo, se todos os meses estão ali e depois então descartar as faturas do ano anterior. Então muito obrigado pelas informações, bom dia. Natália? Marcelo, muito obrigada. Bom dia pra você. Tchau, tchau.